... 13 mil... Eu nunca experimentei 10. Eu optei 18 a primeira vez, é 16, 13. Aí eu tenho medo de sair a roda do mar. Eu toda vida... Primeiro a coberta no vento. Chega abaixo do vento um pouquinho, cheia ainda. No bolo... E cola isso. Salvou nós, pessoal. A gente atolou bem ali naquele barranco. A roda cobiu inteira. Já estamos sem... Nem uma asa de urubu aqui na frente. aqui eu já arregacei o restinho que estava coladinho vou ter que comprar o para-choque a Hilux puxou mais para trás aí o cara foi embora aí o Nicola puxou a gente para frente vamos tentar colocar o calímpico no reto vamos deixar adoiar ali os caras do MQ estão descargar agora como eu disse para eles tem que ficar de olho se você vacilar você bate demais Só quero dizer, foi o que aconteceu lá, o primeiro que deu nele, ele secou, a gente tava no aro. Tá pertinho, meu professor. E o carro é baixo, os meninos estão vazando. O quadricilão é rico tudo ali. Não é? Eita, quem põe? O que é, quem é isso? Vai lá em cima mesmo. Chegou fogo lá. Chegou fogo não, a gente tá acelerando. Tá acelerando o que eu fiz ali, tá forçando, atolou aí. Pois é, ele tá forçando ali. Esse aqui é um... Bom, então, eu vou passar aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Peter, eu acho que é aquele pneu ali que eu baixei Mas aquele lá Olha esse aqui, Peter Olha lá, olha aqui, olha Mas não, esse tava 13 Agora aquele lá tava mais cheio, esse tava 13 Você tem que comprar o rádio e o calibrador O rádio, hein? Cadê? Tá os dois aí? Tá aí sim, vamos já já Rapaz, agora eu tô é com medo de você com esses pneus baixei Oito libros aqui Você vai querer subir a duva do turbo Eu ia descer aquele ali, aquela que eu tolei agora Achei alto, ó, eu ia descer ali naquele meio Onde eu tolei, né? Batei aqui no meio dela Obrigado aí nosso amigo de cola Bora, bora Vou trazer o neguete, bora Uma só aqui pra baixo um pouquinho Só pra fazer neguete e os caras sumiram Tem 10 neguete já lá Olha aí, Marcelo, uma range branca, Marcelo Doida aí, eu acho que tá secado, não é doido? Não, esse tava 13 Aqui o peso tá todinho, nada Vamos com o colchão aqui, não é só o peso, todinho, ó Tu viu meu suporte? Tu viu meu suporte novo aqui, do vidro? Não, mas deu Galera, eu vou colocar aqui Sei que vocês querem primeira pessoa Mas tá aí, ó Obrigado aí, cara, pelo trabalho Para aqui, só para aí, ali no plano Aí, ó Aí, quiser se filmar Primeiro Quando tá batendo assim, ele não movimenta muito, não Movimenta, mas vou voltar do outro Mas o celular, ele segura Carro, barazinho, papai, monta a areia Outro carro, viu? Já senti, viu? Vai, não sei lá, entra? Vai, não sei lá, entra? Agora, a gente não vai subir em nada Ei, agora eu vou te dizer Agora tá baixo, viu? Os pneus, Brito Tu vai sentir a diferença Agora não tá entrando a 404 Ó, a vez naquela hora eu achei Tu acha que ela deu, né? Algum sensor, alguma coisa Falou algum sensor Porque esse carro é muito baixo, mano Ele não tá entrando, não, ó Tá entrando, não Pera, pera Pera aí, calma Volta de novo, tomar 4x4 Essa luzinha da injeção, já era acesa ou não? Não, tá pedindo uma hora de motor ali Vou, acho que melhor dar um cabo, cabo Mexer o diferencial, dar um zero aqui Essa, essa Não, mexer o zero aí não Não, mas não é poeira não, é só a volta Não, mas não é pela poeira Essa luzinha lá já acendida? Não, não Acendida agora, né? Pois é, ela tá dando alguma É, acho que eu dar a volta de diferencial mexer É, só um lotinho de leve 4x4 não tá ligando, pessoal aqui E esse bicho vai ficar balançando aqui, ó Tá, uma boitinha, mano Tô sentindo o pneu, tá bem baixo, viu? Tá baixo demais, vai furar Tá baixo demais, tô achando que vai sacar as cordas do óleo Prazer Prazer tá Vem, seu bilhete É, esse pote não vai dar muito certo Aí fechei o carro e tá, só negócio de botar no peito a chave de presença A fenda tá mexendo Saiu, opa, vamos ligar, vamos ligar Liga, 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 ali Pronto, conseguiu o jeito Ali, arco de senato fechado Arco de senato fechado Não sei se você bota o modo automático Não sei se você bota Não sei se você bota Não sei se você bota Se você bota, vai apertar as botões E aí? Ligou Ligou? Ligou? Bora, bora Cata a mão Ei, pera aí 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 Ele subiu, vai? Tá ali, ele subiu Eu vou seguir, vou sair daqui Pera aí Pera aí Pera aí E aí, o carro está andando em uma legislazinha com grande isso aqui. Está legal aí. Foda-se é para filmar, né? Lá veio um compass do menino. Aí, galera, é isso aí. Vou encerrar por aqui, né? Começar um outro vídeo. Vamos ao encontro dos Renegades agora. Estamos aqui no Porto Sol. Arrancamos as duas asas de urubu, vocês viram, né? Já botamos aquele negócio ali. O pneu estava cheio do lado de lá, pessoal. A bomba lá estava com um pouco de defeito. Não sei se o Marcelo olhou direitinho. Vamos? Vamos, não? Vamos continuar. O Brito, não. O Brito, não. Esqueceu. É aquela ali, né? É. Vai entrar aquela Z aqui. Hã? Sim. Vai entrar. 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 Vai entrar.